A cor dos meus lindos olhos É assim a lente Foi? Foi E agora? Ué, agora só foi Vai, cola de uma vez agora Fala aí galera, tudo bem com vocês? Olhem, assistam esse vídeo até o final Porque eu me arrumei pra este evento hoje Que é a minha primeira lente de contato Eu estou super empolgada gente Desde que eu comprei essas lentes Desde quando elas chegaram na verdade Eu comprei dois pares Porém só chegou esse daqui ainda né Que vocês sabem como é que é né As coisas da sua né Demora a chegar Faz o seguinte Se inscreve no canal Deixa o like nesse vídeo E comenta aqui se você acha que eu vou dar conta de colocar estranho Porque Jesus Eu acho que é muito difícil Mexer no olho é muito complicado Mas eu quero que vocês estejam neste momento Olha a cor dela Eu acho que vai super combinar com o meu cabelo Se vai combinar com a minha pessoa É outra história Então aqui ó Tenho aqui a lente 14mm 8,5mm Não sei de nada Olha pra vocês terem uma ideia Vem assim atrás dela Aqui na frente vem a lente E eu comprei uma solução Eu até mostrei no vídeo de comprinhas Que foi essa daqui ó Vem o liquidozinho E vem o suportezinho aqui Pra colocar a lente Eu vou abrir aqui Esses negocinhos Por que que esses negócios tem left Tem o L e o R né Left, right Tipo esquerda e direito Não dá pra gente saber qual que é do esquerdo ali Qual que é do direito Ah sei É porque alguns usam com grau né E aí alguns tem um grau diferente do outro Hum legal Vou colocar aqui Gente eu já lavei minhas mãos tá Pra gente poder abrir e colocar a lente Deixa eu pegar a lente Como que se abre essa lente? Será hein? Parece que tem um plástico Plastiquinho aqui E aí tem que puxar Ai meu Deus Já me dá agonia só de olhar Olha Ai eu não consigo mostrar pra vocês Mas eu vou tirar ela daqui E colocar no potinho E aí eu volto e mostro o negocinho pra vocês Tá? Pera aí A cor dos meus lindos olhos Gente coloquei aqui Deixa eu abaixar aqui pra vocês verem Assim a lente É isso né? Ai Jesus eu estou nervosa E aí eu vou pegar uma aqui Virei vocês aqui pro espelho Tá? Vocês vão estar vendo igual eu estou vendo aqui Ó deixa eu tirar o zoom aqui Tá vendo? Tá no espelho E aí agora Ai meu pai Vamos pegar aqui né Eu já coloquei gente Uma vez lente Deu muito trabalho E aí agora eu quero ver E eu estou de maquiagem Vai borrar tudo Ai estou nervosa Tá pegando aí? Tá dando pra não ver? Tá Então aqui Vou começar por isso tá Ai Eu tenho muita agonia Não ri Ai eu não consigo Olha pra cima Pra cima? É Assim? É fica pra cima Porque você volta o olho Tá indo? Tá Pera Então me ajuda Você vai falando tá? Aham Eu não queria chorar Pra não estragar Vai Ai Jesus Aí Nossa Olha pra cima Aqui? Sim? É Vai cola de uma vez agora Cola de uma vez é ódio Foi? Não Ai Jesus Quando vai pra Quando você coloca Tá pra grudar Além de você olha pra baixo É verdade Quer dizer Às vezes não Nossa Parece que é treinar de olho Vai Foi? E agora? Ué Agora só Foi? Não foi não Tá no meu dedo Não Tinha grudado Aí você foi Você tem que colocar a lente em cima Você tem que esfregar no olho Deu Aham Não é só colar assim Gente Você tinha que ver a cara dela Que me ensinando Oi Não Além de Não Não foi A gente caiu Não Tá aqui no meu dedo Ó Eu vou por Você me fala se foi Tá? Sobe agora Sobe a lente Nossa Cadê? Ah Isso aqui no meu dedo Você tem que colocar Você coloca a lente Faz assim Senão não vai parar no seu olho Não Não briga Parece que esse treino é bem maior Que a bolinha do meu zóio Né? E é maior mesmo Isso Ai eu não consigo Eu pisco Tem que precisar de um tempo Pra abrir o olho Aqui ó Ai Jesus Dois Agora sobe Sobe Desce o olho Desce o olho Desce o olho Desce Como que chama essa polinha Desce o olho Não dá É agora Pronto Pode olhar normal Agora Vai Agora foi Vai Vai menina Tá voindo Cara Você tá Você me deixando Meu irmão Foi Foi Pega Pera Mas quase foi mesmo Como você percebe que fosse mais fácil? Não acho que o problema é eu mesmo Foi Ah Ai Ai gente Esse treino é grande Parece Nossa Ai Tá orando Já preciso de um pedaço de treino Pera aí Ai gente Na verdade Tá parecendo um verde Ai Eu vou precisar me acostumar com isso aqui primeiro Gente Já me acalmei aqui mais Tô bem mais de boa Vou até virar aqui essa Terem uma noção aqui Apesar que parece que não tá dando pra ter a mesma percepção Bonito aí? Claro Dá pra ver Dá? Ai meu Deus Não vou ter que virar pra lá mesmo Gente Não vai ter jeito não Eu vou tentar colocar essa outra agora Se não der de primeira aqui Eu não vou ficar enrolando vocês também não Porque pelo amor de Deus Olhando assim só ela Parece que é mais clara né Olha lá Aprendi Tá vendo? Aprendi Ai meu Jesus Gente Gente Consegui colocar Tô parecendo uma boca Eu tenho com o olho coisado Então eu vou esperar dar uma acalmada E volto já assim Melhor tá? Vou até soltar meu cabelo Voltei aqui com o cabelo solto Coloquei uns cílios postiços aqui Vou chegar bem de pertinho gente Porque eu tenho impressão que de longe não dá pra ver muito Mas olhem só Chegar bem pertinho pra vocês verem real como ela é Ó Chegando bem assim dá pra ver um pouco Aí assim fica mais ou menos E Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários Se combinou comigo Combinou Tipo assim Ai Ficou muito artificial Sei lá Quero saber Porque gente Eu amei Eu sabia que ela ia super combinar com o meu cabelo Eu só não sei se dá pra ter a mesma percepção Tipo pessoalmente E aqui na câmera Sabe? Porque parece que fica diferente aí na câmera Não sei explicar pra vocês E eu acho que a questão também da iluminação Tudo muda muito né Mas ó Quando eu dou um zoom assim Consegue ver ó Perfeitamente Tá vendo? Nem passei rímel aqui embaixo e tal Pra não atrapalhar muito E como vocês viram Deu um trabalho lascado E eu quero ver Como que eu vou fazer pra tirar essa lente Gente Deu né Já fiz algumas fotos Algumas coisinhas aqui Mas Já tá na hora de tirar isso daqui né Porque afinal Não vou dormir com isso aqui Não sei como é que eu faço Mas eu acho que é só pegar assim né Consegui Olha pra vocês verem a diferença ó Tá vendo? Aí agora eu vou tirar a outra né gente Ai gente Não consigo Ué Voltou Vocês viram? Consegui Gente Eu acho que tudo nessa vida É questão de prática Porque eu já sei bem mais prático agora Tá vendo? Só enfio o dedo lá e foi Consegui mexer É uma coisa que eu não tava conseguindo antes Enfim Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Já quero Tô doida assim pra depois fazer uma maquiagem E já colocar ela depois Que vai dar uma diferença enorme Né? Se inscreva no canal Deixa um like E é isso Comenta aqui se você gostou Eu não me lembro muito bem A cor da outra que eu pedi E se ela vai chegar né Mas Tomara que seja Bem diferente dessa também né Pra ficar bem legal Eu vou ficando por aqui Deixem sugestões aqui Pra eu gravar pra vocês Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo